DJ DJ Nino 013 É o brabo de São Vicente Eu estava no baile, curtindo na moral No trenzinho eu avistei o famoso homem má Soca a boca da cabocada na chela cadela Soca a boca da cabocada na chela cadela Soca a bocada na série a cadela Daço, 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 da de dívida Quando eu te boto fica reclamando Então, 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 então Vem mamando, mano, mano Então, então, então Vem mamando, mano, mano Então, então, então Vem mamando, mano Então, então, então Vem mamando, mano DJ, DJ, Needle, 013 É um brabo e som vYa7 Vamos, vamos, vamos Canal Funk Sou eu porra, é o trem Embiga